Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a resenha do novo corretivo de alta cobertura da Vult e eu vou comparar ele com o da Tracta. Eu trouxe o da Natura pra mostrar sem querer. Mas no decorrer do vídeo vocês vão ver, eu vou trocar a embalagem, né? Esse daqui é só a introdução, eu trouxe o errado, fazer o que? Agora eu não posso sair do lugar porque tá focado. Vai sair do foco, eu não tenho mais ninguém pra me ajudar. Eu espero muito que vocês gostem dessa resenha e se você quer saber qual é o melhor, é só continuar assistindo. Bom, vamos começar. Eu tô com a cara cheia de ponto vermelho, por quê? Porque eu fiz uma limpeza de pele express, né? Aquelas limpezas de pele que a gente não deve fazer. Faço o que eu digo, não o que eu faço. É, eu tenho, uma, duas, três, quatro, cinco cores dos corretivos da Vult que eles me enviaram e eles fizeram uma coisa muito legal que eu acabei de descobrir. Eles lançaram dois corretivos no tom de salmão que atrás, pra você identificar, tá escrito MN e RN. O M é pra tonalidades de pele mais escuras e o R é pra tonalidades de peles mais claras. Então, esse corretivo é pra você passar antes da cor que é a sua, realmente. Por isso que eu achei estranho que vier essas duas cores. Eu tava pensando, gente, isso é muito rosa, vai ficar a cara da Peppa Pig. Vamos lá. Eu vou passar o RN300 pra gente ver. Quase que vai pra dentro do meu olho. Olha como é que é bem rosado. Na câmera não tá aparecendo tão rosado assim. Mas eu vou aumentar a saturação pra aparecer. Vou passar um pouquinho na pálpebra também, que eu tenho a pálpebra escura. Agora, eu vou passar a cor que eu tenho aqui, né, porque eles só me enviaram essas. Então, eu vou passar a R102. Vou passar por cima dessa, depois eu vou passar ela sozinha, pra gente comparar. E depois eu vou tirar dessa e passar da Tracto, que vocês me pediram pra comparar, né. Esse corretivo rende muito, era isso. Eu botei isso mais. Não é um corretivo de textura grossa. Eu sinto que ele é meio aguadinho. Mas eu não acho que isso tire a cobertura dele. Gente, sobrou corretivo até pra passar aqui. Perto da boca. Rendeu muito. Olha, ele já tá querendo secar. Ele seca bem rapidinho. Agora eu vou passar ele sozinho. Aqui, tô ficando confusa já. Olha, gente. E aí, o que vocês acharam? É a primeira vez que eu uso um corretivo salmão. Porque eu acabei de descobrir, né. Porque eu tava achando que eram tonalidades diferentes. Não sabia que tinha esses especiais. Eu gostei desse salmão. Eu acho que vale a pena sim. Pra quando a gente tá com aquelas olheiras zoadas. É porque no vídeo não vai aparecer. Porque eu tô com duas softboxes, com uma luz muito forte na minha cara. Então, suaviza. A tonalidade das minhas olheiras. Acaba parecendo que elas são mais claras. Eu curti. Achei, claro, que ficou uma cobertura mais pesada. Porque aqui tem duas camadas de corretiva que tem uma só. Vou mostrar pra vocês mais de perto que também aqui ficou rosado. Talvez porque eu tenha botado corretivo salmão a mais. É burra mesmo, né. Vocês tão vendo que ele fica sequinho. Só que como consequência disso. Dá uma marcadinha aqui. Ó, nadinhas. Só que é super rápido. Agora eu vou tirar desse lado aqui. Vou passar o da Tracta. Que é o que vocês querem que eu compare, né. Mamãe! Eu esqueci. Pega aí, por favor, um algodão e esse demaquilante roxinho aí pra mim. Pega aí, por favor, um algodão e esse demaquilante roxinho pra mim. Por favor, senão vou entrar e vou só atrapalhar. É, e o demaquilante roxo. Porra, meu! Brincadeira! Brincadeira, ô louco, bicho! Vou aplicar o da Tracta aqui, ó. Olha ali, agora dá pra ver meus olheiros, ó. E aí eu vou falar as minhas considerações e comparação. O da Tracta. Ele já é mais grossinho. Ele assenta melhor, mais rápido. Bom, esse daqui é o da Vult, que é de 8ml, que é em bisnaga. O da Tracta tem 4g. Mas, agora vamos lá, mas agora vamos lá a comparação. Porque não é o fundo da minha pele. Dá pra ver aqui, né? Dá pra ver aqui, né? Pelo meu braço, que é amarelado a minha pele. Então, eu não posso comparar em relação à tonalidade. Então, eu vou falar sobre a cobertura, a duração e se marca as linhas, né? Abaixo dos olhos. Olha aqui. O da Vult marcou um pouquinho mais do que o da Tracta, as linhas, ó. Tá vendo? Em relação à cobertura, eu também acho que o da Tracta, ele seja uma cobertura um pouquinho maior. Olha só. Agora, dá pra ver um pouquinho mais dos meus olheiros, ó. Tá vendo? Que o da Tracta cobriu um pouco melhor do que o da Vult. Vamos tirar a prova final, que é na minha tatuagem agora. Olha só. Daqui pra cá, eu passei o da Tracta. Daqui pra cá, tal da Vult. Dá pra ver que esse daqui tá com uma cobertura um pouquinho maior. É pouca coisa, mas dá pra perceber. Olha só. Aqui o da Vult tá deixando aparecer mais o preto, ó. O da Tracta. O da Vult, ele tá com esse efeito iluminado. O da Tracta tá exatamente do tom da minha pele. E o da Tracta, o meu, é a cor claro. Sempre foi a cor clara. Em relação ao toque, o da Vult, eu sinto que ele tá seco completamente. Eu posso sair com ele sem pó. Ó, o da Tracta, eu passaria um pó aqui por cima. Porque ele tá transferindo um pouquinho, sim. Eu sinto, ele tem acabamento aveludado. Mas eu sinto que ele transfere. Mas eu sinto que ele transfere. O da Vult, não. Ele tá sequinho, ó. Bom, qual é o meu preferido? Eu gosto muito do da Tracta. Eu fico com ele como preferido. Mas o da Vult não fica muito atrás. Tem essas diferenças que eu expliquei pra vocês. Bom, gente. Então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Bial, hoje eu vou voltar no da Tracta. Pra ficar. Um beijo, família. Tchau, Bial. A gente já que o meu problema é com a tonalidade. E essa lente tá desfocando toda hora. E essa lente tá desfocando toda hora.